Na favela nós tá foda, de goque e de meiota E as novinha vem de fora, pra conhecer nossa tropa Todo mundo tá ligado, que os caras são bem armados E as novinha vem brotando, nós leva pra base do lado Vai ser eu mais dois amigo, que vai te pegar de bicho Lá no beco escurinho, nós vai te tacar bolado Então faz a posição, joga a perna e pino no rabo Que o frente e o gerente, hoje vai te tacar, te tacar, te tacar de quatro Hoje vai te tacar, te tacar, te tacar, te tacar de quatro Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar bolado E pra tirar onda, joga a glock do lado Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar bolado E pra tirar onda, joga a glock do lado